Música Canal Felipe Taylor, versão brasileira... Alamo Alô, pois não? Alô, tem alguém tentando entrar na minha casa. Manda a polícia, por favor. Ok, tenha calma. Como calma? Ele tá quase entrando. Certo. Só um minuto que eu vou mandar uma viatura pro seu endereço. Desculpa, senhor, mas não será possível mandar uma viatura até a sua casa. Como assim não? Por que não? Alô? Nenhum policial quer ir até a sua casa. Porque se ventura eles acharem o bandido, trocar tiro e o milhante vier a morrer, eles serão afastados do serviço, presos ou até mesmo demitidos com desonra. Faz o seguinte, ligue para os direitos humanos e pede para eles conversarem com o bandido. Opa, tudo bem? Eu fiz esse vídeo rápido só para mostrar como está a situação atual. Tá? Desse jeito. Eu... Bom, eu acho que um dia vai chegar nesse jeito 100%. O policial vai ter medo de atender você. Vai ter medo de te ajudar. Porque ele vai ter medo também do que pode acontecer com ele, caso ele reaja. Tenho certeza que hoje em dia ainda tem muitos policiais. A maioria ainda trabalha tranquilamente. Por quê? Porque eu penso o seguinte, a maioria dos casos fica meio que esquecido, quase ninguém liga. só acontece lá quem fica envolvido é só a polícia, as vítimas, os assaltantes, os bandidos. E só. Então eles trabalham tranquilamente. Agora, o meu medo e o medo de alguns policiais, eu tenho certeza que eles têm, é dos casos midiáticos. Que é aqueles lá que ficam falando na mídia direto, que as pessoas se intrometem no caso, entendeu? Esses casos que eles devem ter medo. Porque vamos supor que você reage, acaba matando um bandido, e esse caso vira um caso midiático. Com certeza absoluta. Que vai aparecer pessoas dos direitos humanos, mas defender esses filhos da puta. Aí vai acabar perdendo emprego, vai acabar ficando afastado, vai ser até preso, entendeu? O porquê, por causa desses... Não vou nem xingar, mas você sabe de quem que eu tô falando, que ficam defendendo um só bandido, e o povo de bem, o povo trabalhador. Tem que ir só. Bom, claro que eu sei que tem muitos policiais pilantras. mas isso... é... não quer dizer que todos vão ter que tomar... né? Então... é isso aí. Se inscreva, dá um like, e até a próxima.